Bom pessoal, vou falar então do governo Lula, período mais recente aí da nossa história que é um pouco mais complicado de falar sempre, porque nesse caso específico envolve muitas contradições que ainda estão aí latentes. Bom, então governo Lula 2003-2010. Primeiro assim, eu queria falar, eu sempre gosto de falar das questões políticas e da personalidade e no caso do Lula cabe a gente falar um pouco mais. Primeiro a gente tem que ter uma reverência de quem que a gente está tratando, porque a pessoa pode gostar ou pode odiar o Lula, tem lulistas e anti-lulistas. Só que a gente tem que ter uma dimensão dele, da personalidade, do que ele representa de fato. Primeiro o seguinte, o Lula se tornou uma figura política relevante na história política do Brasil no final da década de 70. Em 2020 ele continua sendo um grande líder, então há mais de 40 anos e tudo leva a crer que continuará sendo, mesmo após a sua morte. Bom, para a gente fazer algumas comparações com outros grandes presidentes, como por exemplo Vargas. Vargas assume o poder em 30 e acaba se suicidando em 54. Mesmo após sua morte continua como uma referência, porque o JK é herdeiro do Vargas, o Jango também herdeiro do Vargas. Então Vargas continua líder político aí até pelo menos 64. Um dos intentos do golpe de 64 era enterrar o getulismo. Então nós estamos falando aí de 34 anos. Então, sem dúvida, o Lula é uma das maiores lideranças políticas da história brasileira. Além disso, ele é o primeiro político de esquerda eleito democraticamente no Brasil, dado que o Jango tinha sido eleito vice-presidente, que era de esquerda também. Até pode-se discutir o último governo do Vargas, se tinha uma plataforma mais esquerda, mas enfim, vamos deixar essa polêmica de lado. Eu não considero o Vargas como um político de esquerda, tá? O último governo até pode-se questionar. Considero que o Lula foi o primeiro político de esquerda eleito democraticamente. Então, é uma figura relevante na história brasileira. Então, aqui tem dois momentos da sua história, né? Ele vive na década de 70 ali, se afirmando como um grande líder. E ele chega ao Planalto, tá? Outro ponto, assim, que é importante pontuar, que os grandes líderes de esquerda, embora o Lula não seja socialista, tá? E também isso é importante dizer. Lula não é socialista, nunca foi. Mas ele é de esquerda. Ele é uma das grandes figuras políticas de esquerda do Brasil. Tem outras. Luiz Carlos Prestes, o Leonel Brizola, o próprio João Goulart e Lula. São figuras aí. Então, Lula tá entre as figuras de esquerda mais importante da história brasileira e da América Latina e também, né? É preciso reconhecer mundial, né? O Lula é uma liderança mundial. Bom, quais são os antecedentes do governo Lula? Então, primeiro, como é que estava ali o último governo do Fernando Henrique Cardoso? O governo do Fernando Henrique Cardoso teve uma estabilização de preços. O último ano teve um repique inflacionário. Em 99, houve uma desvalorização da moeda nacional, o que gerou uma redução do salário real. E aquele momento ali da década de 90 foi de sucessivas crises em diversos países, inclusive no Brasil. E o Brasil acaba solicitando crédito para a FMI em três momentos, em 98, depois em 2001, né? E também em 99. E há uma elevação do crescimento. Então, isso faz com que caia a popularidade do Fernando Henrique Cardoso. E o Lula já tinha concorrido outras três vezes a eleição presidencial em 89, que ele foi para o segundo turno com o Collor, em 94 e 98, que ele perdeu para o Fernando Henrique Cardoso. Só que aqui tem uma diferença importante, que a eleição do Lula de 2002, ele tem um tom bem mais moderado. E além disso, ele, quer dizer, o candidato a vice-presidente nas três eleições anteriores, eram políticos de esquerda. O Leonel Brizola, o Aloysio Mercadante e o Bisol. Em 2002, ele concorre com o vice José Alencar, que era um industrial. Então, ele busca uma pactuação com o setor industrial, com o setor empresarial. E, além disso, um ponto interessante também, é que em 2002, quando parecia que ia ficando claro a possibilidade real do Lula ganhar a eleição, e há uma preocupação dos mercados, há uma fuga de capitais rápida, uma preocupação da elite empresarial brasileira com relação a isso, Lula escreve a Carta ao Povo Brasileiro, que era uma carta que foi escrita em junho de 2002, dois meses antes da eleição, dizendo que ele conversaria com os líderes empresariais, que ele não iria quebrar contratos. Enfim, é uma carta bastante moderada, na verdade, mas que tem uma relevância política maior do que o que está escrito. Ele fez uma carta dizendo que ele não iria radicalizar, no fundo, e que ele manteria a política econômica. Então, é um pacto com o setor financeiro, sobretudo com o mercado financeiro, dizendo que ele não iria fazer grandes rupturas na política econômica. E ele não faz, de fato. No último semestre de 2002, que foi o semestre da eleição, havia uma crise forte e uma preocupação com relação a essa situação. O Lula é eleito e a equipe econômica que ele acaba colocando, Palocci e Meirelles, na Fazenda e no Banco Central, tem uma linguagem, um discurso, uma proposta de austeridade. E o Meirelles, Henrique Meirelles, que era presidente do Bank Boston. Então, na verdade, há uma conciliação, conciliação com grupos financeiros e empresariais. Então, é um governo que, quer dizer, a linguagem do Lula aqui é bastante mais moderada. Então, na Fazenda, no período do Lula, dois ministros da Fazenda, Antônio Palocci, de 2003 a 2006, e depois Guido Mântega, que assume em 2006 e fica até o fim do governo, e fica inclusive no governo Dilma. E no Banco Central, Henrique Meirelles, que fica todo o governo Lula no Banco Central. A política macroeconômica, ela não tem grandes alterações com relação ao que foi implementado no último governo do Fernando Henrique Cardoso, o que gerou muito descontentamento na esquerda. Então, os primeiros anos do governo Lula, 2003, 2004 e mesmo 2005, os três primeiros anos, foram anos que foram difíceis para o governo. Porque pode-se imaginar o contrário, olhando de trás para frente. Mas foram anos difíceis. O primeiro ano foi um crescimento baixo. Na época, até se registrou-se recessão, uma pequena, leve, porque houve uma elevação da taxa de juros. Havia um repique inflacionário, derivado da desvalorização cambial que tinha ocorrido em 2002. E corte de gastos, austeridade, elevação do superávit primário. Além disso, uma política econômica, uma política econômica ortodoxa, portanto. E taxa de crescimento baixa em 2003. E um banqueiro no Banco Central. Então, isso gerou um desconforto muito grande na esquerda. Logo a seguir vai surgir o PSOL, partido que é uma fratura do PT. Isso é importante também, que eu queria pontuar. Uma coisa é a figura política do Lula. Outra coisa é o governo Lula. Outra coisa é o Partido dos Trabalhadores. São três categorias diferentes, que estão interseccionadas, que têm relação, mas são diferentes. Lula é uma coisa, governo Lula é outra. Lula é uma figura política, tal como conhecemos, O governo Lula é um governo de composição, que tem vários partidos, inclusive de direita. E que o vice-presidente é um industrial. E que compactua com a política econômica, que era pautada pelo mercado financeiro. Então, o governo Lula é uma coisa. Lula é outra. E o PT é outra. O PT é um partido político, que tem com uma figura... O Lula, que, aliás, diga-se de passagem, o Lula é o fundador, e é praticamente indissociável o PT do Lula. E o PT é um dos maiores partidos de esquerda da história brasileira. E um dos maiores partidos da história brasileira. Só que o PT fazia parte do governo. Ele não é o governo. Quando fala o governo do PT. O PT fazia parte do governo. Assim como o mesmo a gente pode falar para o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, como intelectual, é uma coisa. O governo Fernando Henrique Cardoso é outra. E a figura política do Fernando Henrique é outra. Então, é preciso ter essa clareza. Então, aqui nós vamos falar do Lula e do governo Lula. Falei inicialmente da figura política. Agora, a gente está falando do governo. O governo é composto por várias forças. E as forças que compõem o governo incomodam a esquerda, porque aplicam a política econômica ortodoxa. Que, diga-se de passagem, aconteceu também com o Jango. E aconteceu também com a Dilma. É a conciliação política. Então, o Lula aqui é o chamado Lulinha Paz e Amor. Que nem falaram que ele tinha, em alguns momentos, um discurso mais radical. Aqui é o Lulinha Paz e Amor conciliatório. Bom. Então, aqui é uma preocupação com a credibilidade do governo, com os mercados. Uma busca de contenção do déficit nominal. Uma busca de diminuição da dívida pública. Uma busca de controle de preços, dado que teve um repique infracionário em 2002. Certo? Isso tudo acaba acontecendo. Então, aqui nós temos, vou mostrar alguns dados, né? A taxa de juros da Selic, que sobe ali no final de 2002 e também em 2003. Vai para um patamar bastante elevado, 26,5%. E depois vai caindo ao longo do tempo. Isso porque houve uma fuga de capitais grande em 2002. O que gera também um repique infracionário. Aqui, essa fuga de capitais aqui, ela gera uma desvalorização do real, ali em 2002. E depois a moeda nacional vai apreciando ao longo do tempo, até o governo Dilma, na verdade. Bom, aqui algumas variáveis, só para a gente ter uma referência. A taxa de inflação nos dois primeiros anos é um pouquinho mais alta, pelos motivos que eu falei. E depois cede. Até 2010, ela fica dentro da meta. O primeiro ano que fica fora da meta, ali o segundo ano extrapola um pouquinho. E depois vai caindo. Mas em 2002, já tinha sido de 12%. Que foi o último ano do governo Fernando Henrique. Então, ela vinha numa trajetória de queda. E a moeda nacional também, né? Que a moeda nacional e a taxa de inflação tem uma relação bastante grande. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Uma das questões que está bastante em voga agora é de que o governo Lula não mexeu na tributação sobre os mais ricos. Isso é verdade, mas houve, na verdade, uma tentativa. No primeiro ano do governo, foi enviado um projeto de lei de reforma tributária que tinha, inclusive, a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas e outras tributações que tentaram alterar no sentido de tributar mais os mais ricos. E isso foi enterrado pelo Congresso. Houve uma tentativa também de reforma tributária negociada com os governadores, mas que também não foi adiante. É muito difícil mexer na tributação. Não é só uma questão de vontade, não. É uma questão de interesses que são bastante difíceis. Apesar da gente precisar, é muito difícil de fazer. E as reformas acabam sendo pontuais. Que foi o que aconteceu aqui. Reformas pontuais na tributação. Houve uma grande reforma previdenciária em 2003. Isso sim. Que o governo acabou também desagradando a esquerda, porque cortou direitos dos servidores públicos, principalmente. Isso desagradou muito a ala mais à esquerda do PT, que acabou saindo do partido e fundando o PSOL. E um juro bastante elevado, o que dava uma despesa financeira grande, o que também incomoda muito a esquerda brasileira. que é a manutenção da política econômica do Fernando Henrique Cardoso. Então, como dizia muita gente na esquerda, é o governo neoliberal do Lula. Bom, só que as coisas mudam um pouco depois. A partir de 2005, começa um momento, que hoje a gente identifica com clareza, que a gente chama de superciclo das commodities. O preço dos produtos primários sobe muito. E, no caso, o Brasil é um grande exportador de produtos primários. Isso derivado, sobretudo, do crescimento da China e das importações chinesas. É um período em que começa um grande crescimento da China e a China se afirmando cada vez mais no cenário internacional, puxando alguns parceiros, que, no caso, um deles, o Brasil, que é um grande fornecedor para a China. Então, o Brasil aumenta muito as suas exportações. O preço dos produtos das exportações também aumenta, o que gera uma entrada de recursos via saldo comercial e crescimento econômico. E também começa a haver políticas de redistribuição, vou colocar alguns dados ali, que também impactam no crescimento econômico. E esse crescimento econômico acaba atraindo capital externo. O medo do Lula desaparece, nota-se que ele não é comunista. E começa a entrar, então, muito capital no Brasil e tem uma entrada maciça de dólares no Brasil e o Brasil se torna credor externo, em 2006. Que é algo inédito na história brasileira. Então, o valor da dívida, o Brasil quita sua dívida com o FMI e, mais do que isso, as reservas internacionais ficam maiores do que a dívida externa brasileira. O Brasil é um país que, historicamente, sempre teve problema com contas externas, salvo raríssimas exceções pontuais, como no início da década de 70 e no período ali da década de 40 e meia dúzia de anos no início do século XX. Então, na verdade, é a primeira vez na história brasileira em que eu tenho um afluxo de capital tão grande e expressiva elevação do saldo comercial que faz com que o Brasil acumule reservas expressivas que existem até hoje. Então, aqui, o saldo da balança comercial e as contas externas do Brasil, há um crescimento da linha amarela ali, bastante significativo das esforçações nesse período, justamente no período do governo Lula e também das importações. Mas o saldo é positivo, a linha branco abaixo. Há uma melhoria dos termos de intercâmbio, aqui uma série um pouco mais longa, de 1995 até 2011, ou seja, que há um crescimento ali nesse período até 2010 que é uma elevação dos preços dos produtos que o Brasil exporta em relação aos preços dos produtos que o Brasil importa, o que significa que o Brasil fica mais rico em termos relativos. O poder de compra da moeda nacional sobe. Balanço de pagamentos também acaba que tem um ano ali entre 2005, mais ou menos, e 2010. Fica positivo o balanço de pagamento geral, o que é também algo absolutamente excepcional na história brasileira. E as transações correntes também. Essa linha aqui fica mais clara, as transações correntes. Entre 2003, mais ou menos, até 2007, ficam as transações correntes positivas, o que é depois afunda. A gente vai ver os motivos posteriormente. Então, as contas externas têm uma mudança abrupta. Está certo? Entra também recurso financeiro, capital. Conta capital aqui positiva. Essa linha vermelha aqui no período, nos últimos, de 2005 para frente. Então, eu tenho uma mudança aqui. O governo Lula foi reeleito, então, oito anos. E eu tenho duas mudanças. Uma delas é em 2005 e a outra em 2008, que eu vou falar um pouquinho mais. Outro ponto fundamental, bom, a dívida externa líquida fica negativa, o que significa, a partir de 2006, como fica esse gráfico rosa aqui, significa que o Brasil se torna um credor externo. As reservas internacionais em amarelo saltam, vão para um patamar bastante elevado, mais de 300 bilhões, o que é absolutamente inédito, primeira vez na história brasileira. Isso faz também com que caia a dívida líquida do Brasil, dado que o Brasil acumula ativos em moeda internacional. Então, a dívida externa líquida torna negativa e a dívida interna líquida cai. Então, uma redução do endividamento brasileiro, o perfil da dívida melhora bastante, ela era muito atrelada à moeda estrangeira, ela passa a ser atrelada em grande parte à moeda nacional e há também crescimento econômico, então a relação dívida PIB cai, sai de um patamar de 60% para um patamar de 30% a dívida líquida. Cai pela metade. Está aqui a total, a externa e a interna. Do ponto de vista das contas públicas, o período todo é de superávit primário, superávit primário, que era uma das metas aí da política econômica, que era o tripé macroeconômico, superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação, que continua. Então, o Banco Central preocupado com a inflação, que nos primeiros anos é um pouco mais elevada, mas depois cai. Tesouro Nacional com superávit primário, todo período tem superávit primário, e câmbio flutuante. Como tem entrada de dólares, a moeda nacional aprecia, o que significa aumento de poder de compra doméstico e, portanto, elevação do salário real. O superávit primário, ali em 2008, ele cai, ele fica, quer dizer, há uma política anticíclica ali, tem a crise de 2008, crise financeira internacional, e aí o governo faz uma política anticíclica, não tanto gastando, mas, sobretudo, abrindo mão de receita, corte de impostos para vários setores, e isso faz com que caia o superávit primário. E a própria atividade econômica cai também em 2009, o que também impacta o superávit primário, tá? Bom, então, do ponto de vista do panorama internacional, o pessoal fala, não, Lula, no início do governo, aquelas coisas das narrativas, né? Opa, no início do governo, o pessoal dizia, olha, é, o Lula herdou os benefícios aí do Fernando Henrique Cardoso, e qualquer sucesso é mérito do Fernando Henrique Cardoso. Claro que o Fernando Henrique Cardoso, o governo do Fernando Henrique Cardoso, houve uma estabilização monetária, uma série de políticos que foram importantes, no sentido do equilíbrio das contas públicas também. Mas aí, quando começa a dar certo, dizia-se que era mérito do Fernando Henrique, e aí depois o governo, como a gente sabe, foi bem sucedido, tá certo? Bastante. E aí era sorte, né? Então, ele teve sorte, de fato, foi um período de bonança internacional, sobretudo na última etapa do governo, mas ele pegou uma crise também. Então, foi um período de alta liquidez, de baixa taxa de juros, de apreciação de valorização do preço das commodities, crescimento da China, da Índia e de outros países emergentes. E o Brasil, inclusive, o Brasil acaba se destacando no cenário internacional como um grande país. Em 2005, o Brasil descobre petróleo no pré-sal, e se colocando como o futuro grande despertador de petróleo. Enfim, uma série de coisas que acontecem aqui. E na crise de 2008, que foi uma crise severa, que começou nos Estados Unidos e depois foi para a Europa e que durou bastante tempo, não foi só 2008, teve desdobramentos na Europa em 2010, 2011, 2012. Nesse momento aqui, que há um impacto grande nos países centrais, o Brasil não sente tanto a crise assim. O Brasil tem a taxa de crescimento econômico de 2009 cai, depois eu coloco os dados, mas se recupera rapidamente. E aqui eu tenho uma outra inflexão no governo. é importante citar o Manteg assume o Ministério da Fazenda, então sai o Palocci que tinha uma linha bastante ortodoxa e entra o Manteg tido como heterodoxo. Ele era heterodoxo mesmo, mas ele continua fazendo política lá, a política continua com subenábil de primário, as contas públicas continuam em ordem, a dívida pública continua em queda, tá certo? O Brasil acumulando reservas internacionais e com crescimento econômico. Bom, outro ponto aqui que passa a acontecer, então tem essa inflexão aqui também quando entra o Manteg na Fazenda, mas o Manteg ele vai bem devagarzinho. No momento da crise econômica, parece que ali aproveita-se aquele momento que aquela mesma coisa do governo, quer dizer, o Lula não queria botar o Henrique Meirelles do Banco Central, certo? Foi uma conciliação com o setor financeiro. O Lula não queria fazer uma política ortodoxa de corte de gastos públicos, nem elevação do superávit primário, foi composição com as forças políticas para que não fosse derrubado, como aconteceu com o Jango, certo? E houve uma tentativa de derrubada do Lula no momento do mensalão em 2005, que foi um momento de bastante fragilidade, que o governo não tinha engrenado, tinha dificuldades ali, 2005, teve um mensalão, uma crise política, acusações de corrupção, então ficou, o início foi difícil, como eu disse. Só que posteriormente o governo vai se afirmando, a economia cresce bastante em 2006, o governo é reeleito, Lula é reeleito, imaginava-se que o mensalão poderia tirar sua reeleição, ele é reeleito, em 2007 a economia cresce mais ainda, em 2008 a economia começa a bombar e vem a crise internacional, e como o Brasil responde rapidamente, o Brasil já tinha nesse momento aqui um acúmulo de reservas gigantesca, o Brasil se afirma internacionalmente como uma crença de que o Brasil potência, havia essa sensação ali, para quem lembra, como eu, havia esse Brasil potência, o gigante acordou, e o Brasil era tratado dessa forma internacionalmente, e o Brasil passa a exigir mais espaço internacional, nos fóruns internacionais, no FMI, no Banco Mundial, nas negociações internacionais, no G20, então é um crescimento muito grande externo também, que eu queria só colocar essa imagem aqui, já que eu estou falando disso, depois eu volto, a afirmação internacional, o Brasil tem esse momento aqui de afirmação, que é os últimos anos do governo Lula, que é quando ele se consagra, o Brasil cresce, enfim, vou mostrar os dados, o governo foi bom, está certo, isso é inegável, a pessoa pode gostar do Lula, não, mas o governo foi bem sucedido, a economia cresceu, o desemprego caiu, gerou elevação salarial, o crescimento das reservas internacionais, cai a dívida, e o Brasil se afirma internacionalmente como uma grande liderança, mérito do Celso Mourinho, que está aqui também, retratado, aqui a capa da Economist, Brasil Techsoft, que foi o momento, e os BRICS, o Brasil se aproximando da Índia, Rússia e China, que é um movimento em que a China, claro, grande, grande país emergente, mas que o Brasil está lá, e dá para se entender rivalizando um pouco com os Estados Unidos, do ponto de vista da política cambial, é importante citar aqui também, há um fluxo de capital grande no Brasil, o que faz então com que a moeda nacional se aprecie, e isso é muito interessante observar, esse gráfico aqui do dólar e Bovespa, que eles são simétricos, e isso acontece também com o preço das commodities, então são ativos internacionais que mudam de preço, no caso o dólar é um ativo internacional real, também, embora num patamar menor, então eu tenho uma mudança aqui que é fluxo de capitais também em grande medida, então entra capital no Brasil, a moeda nacional aprecia, o que torna as importações mais baratas, e o Brasil vai perdendo competitividade das suas importações industriais, que é um dos pontos aqui polêmicos, que é o processo de desindustrialização que eu vou falar lá no fim. bom, a política anticíclica em 2008, ela foi modesta até, o Banco Central poderia ter aproveitado o momento para colocar a taxa de juros lá embaixo, não fez, foi o que o mundo inteiro fez, o Henrique Menelis foi bastante conservador nesse sentido, mas houve uma aplicação de financiamento, de crédito, isso sim também é um dos pontos fundamentais que puxa o crescimento econômico nesse período, uma expansão do crédito, e a partir desse momento mais expressivo ainda, financiamento, bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tanto para empresas quanto para consumidores quanto para moradia e estudantil, que vão crescendo todos os níveis de crédito, e a política anticíclica de redução de impostos e isenções fiscais, o que vai ter um impacto fiscal como eu falei ali, tá? Então aqui o gráfico do crédito, os bancos públicos crescem aqui, eles vinham diminuindo de tamanho até 2008 e crescem pós 2008, é bem clara essa inflexão, e o privado ao contrário, então na crise os bancos tendem a emprestar menos, certo? Os bancos privados vão nesse sentido e os bancos públicos fizeram uma política creditícia anticíclica, expansão de crédito público para manter a atividade econômica. O desempenho do primário, ele cai aqui em 2009, como eu falei, política fiscal anticíclica, mas depois se recupera. Quer dizer, em 2010 a economia cresce 7,6%, que é o maior nível de taxa de crescimento desde a década de 80. Então, crescimento grande acaba recuperando também a situação fiscal. A taxa de investimento não tem uma grande variação no governo Lula, muito embora cresça, de 2003 até 2010 cresceu, mas não muito, no governo Diva cresce um pouco mais. E aqui a taxa de crescimento econômico, que em 2003 foi baixo, 2004 foi um pouco maior, e a partir de 2005 até 2010 ele entra em uma trajetória crescente, com exceção aqui de 2009, que acaba tirando um pouco a sequência da curva, mas aqui foi a crise internacional. Em compensação, em 2010, a economia cresce 7,6%, um crescimento bastante acelerado. a taxa de desemprego que tinha crescido ali na década de 90, cai, cai bastante a taxa de desemprego, quando o governo Lula, um dos motivos do Fernando Henrique não fazer o sucessor, um dos principais, foi a taxa de desemprego alta, e também o fato do Brasil ter quebrado, ter pedido dinheiro para a FMI, isso fez com que reduzisse a popularidade do governo, o governo não faz o sucessor, o Serra, no caso, perde a eleição para o Lula. Então, esse é um dos principais motivos. A taxa de emprego cresce muito, uma das marcas do governo Lula é o crescimento do nível de emprego. Aqui a taxa de desemprego até 2011, uma trajetória de queda. Um dos problemas aqui, que é uma discussão relevante, que existe, é a questão do câmbio. Quer dizer, há uma apreciação constante aqui do governo Lula, da moeda nacional, o que pressiona o preço para baixo, ajuda a controlar a inflação, que é uma marca do plano real. A política cambial e a política de juros indiretamente sendo utilizada para manter preços baixos. Só que isso vai tirando progressivamente a competitividade da indústria nacional. Então, a indústria nacional vai reduzindo significativamente a sua participação, que é um processo de desindustrialização. acelerada pela valorização da moeda nacional. Muita gente chama de populismo cambial, porque o governo acaba, uma variação, a apreciação do câmbio, faz com que eleve o salário real, o poder de compra internacional. Então, uma sensação de aumento de bem-estar. E aí, o Bresser Pereira, por exemplo, disse que era populismo cambial. Mas, na verdade, havia um influxo de capital grande. e a taxa de câmbio era flutuante. Então, se entrou capital, oferta e demanda valoriza a moeda. E o governo não fez nada para conter essa valorização, porque, de fato, teve louros políticos com relação a isso. Houve elevação do salário real e manutenção do nível de preços, o que é muito difícil de conseguir isso tudo. Aliado à redução da desigualdade, que é quase impossível tudo isso. E, influxo de capital, absolutamente, é preciso a gente ter essa referência. Esse é um dos melhores momentos da história da econômica brasileira, certo? Que a gente tem crescimento econômico, redução da taxa de desemprego, elevação do salário, acúmulo de reserva, redução da dívida pública e afirmação do Brasil internacionalmente e redução de desigualdades. Então, foi um momento especial na economia brasileira. É preciso ter isso em mente. Foi um dos melhores momentos da economia brasileira, historicamente. E tinha esse problema da valorização e a competitividade, que é algo que vários autores vão bater. Então, em certo momento, passa a se discutir, principalmente na academia e tal, no debate público, essa questão do câmbio, a questão do Banco Central, da independente. O Banco Central agia com absoluta autonomia e o Banco Central acaba impactando a taxa de câmbio através da variação da taxa de juros. Então, essa é uma discussão que ficou presente e que foi mais viva ainda no governo Dilma, que não é o ponto aqui. Então, o que eu tinha falado antes da afirmação internacional, as marcas do governo são as políticas sociais, principalmente Bolsa Família, que acaba sendo cartão de visita e que é uma política que tem um custo baixo, menos de 0,5% do PIB e um impacto social e econômico significativo, apesar de uma visão preconceituosa que tinha na época, acho que hoje o Brasil já superou essa visão, porque afinal de contas os liberais defendem políticas desse tipo e era um valor baixo. Isso acaba sendo uma das principais marcas do governo e o pré-sal, a descoberta do pré-sal que coloca o Brasil, as atenções mudam com relação ao Brasil, dado que o Brasil se tornaria a frente, se tornará um grande exportador de petróleo. Então, algo significativo. Aqui a taxa de pobreza que cai bastante, sobretudo ali, foram três pontos que ajudaram na redução da taxa de pobreza, que é elevação do salário real, vou mostrar ali depois um gráfico, geração de emprego e as políticas sociais, sobretudo o Bolsa Família, que impactam bastante nas taxas de pobreza, sobretudo de extrema pobreza, que vão continuar caindo durante o primeiro governo Dilma, que é uma das marcas do governo. Também a bandeira do governo era políticas sociais e redução de desigualdades, que de fato acontece. O Brasil é um país de alta desigualdade, como sabemos, e aqui é o momento que a desigualdade cai, a primeira vez que a desigualdade cai dessa forma no Brasil. O plano real fez cair um pouco a desigualdade, mas foi pontual, tá certo? E o Brasil sempre foi um país que nos momentos da década de 70, por exemplo, que o Brasil crescia muito e que tinha emprego, houve um crescimento muito grande da desigualdade. e havia muita pobreza. Aqui não, aqui é um momento que há crescimento econômico, há elevação do emprego e há redução da pobreza e redução da desigualdade. Então, sem dúvida, foi um momento especial na economia, na história econômica brasileira. E a sensação de prosperidade geral, que havia, as pessoas melhoraram de vida, a aquisição de imóveis, de imóveis, viagens internacionais, estava barato viajar, o Brasil estava rico, tinha entrado um monte de dinheiro no país, estava baraticíssimo viajar pelo mundo, a classe média estava feliz também, o PT conquistou a classe média nesse momento, porque a classe média estava feliz, aumentou o nível de vida e as classes populares acabam sustentando eleitoralmente o governo, porque também melhoraram muito de vida, certo? Aqui a desigualdade cai. O coeficiente de higiene aqui que mede a desigualdade cai. E outro ponto fundamental aqui é a variação real do salário mínimo, que começa a crescer no início do plano real, mas que tem um crescimento bastante grande ali no último governo Lula, tá? A gente nota aqui um crescimento bastante grande a partir de 2005, na verdade, até 2010, 11, um crescimento muito grande do salário mínimo, que tinha caído ali durante todo o período militar e também na década de 80 o salário mínimo tinha caído. Então, uma melhoria das condições de vida para as classes, para os estratos mais inferiores, né? Então, aqui o crescimento da renda familiar per capita entre 2013 e 2007 cresceu mais os mais pobres, né? E os mais ricos cresceram também, mas cresceram bem menos. Aqui são os mais ricos, só que são os mais pobres. Então, uma redução de desigualdade, os mais ricos, os mais pobres aumentaram muito a sua renda. E o ponto do crédito aqui, né? Aqui é uma série histórica de 94 até 2010, que pega o governo Fernando Henrique, os dois e o Lula, né? No governo Fernando Henrique cai o crédito em percentual do PIB e no governo Lula aumenta. Então, existe uma política deliberada de expansão do crédito no Brasil. Crédito consignado, que é instituído, o crédito para empresas, o BNDES cresce de tamanho, que depois vem a ser extremamente criticado, que continua crescendo de tamanho no governo Dilma, mas isso é outro capítulo. Políticas de moradia. no último governo Lula, aí sim, quer dizer, se o início do governo foi de contenção fiscal, no último governo há uma expansão fiscal maior ali pós-2008. Pós-quédito de 2008, então, tem uma inflexão. Uma expansão fiscal, investimentos públicos, a Petrobras acaba sendo uma forma que é utilizada para investir bastante, tem a questão do pré-sal e a política industrial de constituir as plataformas de petróleo no Brasil e as refinarias de petróleo, internalizar a produção de petróleo, dado que o Brasil se tornará um país grande fortaleza de petróleo, havia uma política nesse sentido, uma política que foi bastante criticada pelos liberais por ser intervencionista, por ir no sentido do industrialismo por ir no sentido do protecionismo e do Brasil acabar comprando plataformas de petróleo mais caras. E que depois veio a dar um escândalo chamado Petrolão, que era, quer dizer, esses empréstimos para essas empresas e para a constituição de uma plataforma, de uma política industrial vinculada ao setor de petróleo foi através de crédito do BNDES e havia, essas empresas acabavam pagando, fazendo caixa dois com todos os partidos, diga-se de passagem, e aliás, sempre foi assim, narrativa da corrupção. Essa é a história, tá certo? É assim que funciona a política, não é no Brasil, é no mundo todo, tá? Parênteses. Mas isso aconteceu aqui, tá? E aí o escândalo do Petrolão e depois a Lava Jato já no governo Dilma acaba colocando tudo isso abaixo. Mas não estamos nesse momento, aqui o momento do governo Lula em que é o auge dessa estratégia e de investimentos maciços da Petrobras que acaba puxando a taxa de investimento para cima e também o nível de crédito. Tá? Bom, uma série de motivações aí desse momento aí de bonança, foi o momento de bonança. Bonança internacional, bonança nacional, crescimento da renda, políticas sociais, distribuição de renda, elevação do salário real em meio a controle de preços e acumulação de ativos internacionais. Bom, o impacto disso tudo aqui foi redução da participação da indústria, como eu disse, que já vinha de uma trajetória de redução desde a abertura econômica na década de 80, mas que se acentua em forte medida aqui no governo Lula. Uma redução da participação da indústria, uma perda de competitividade industrial, dada a apreciação da moeda nacional e o que é relativamente natural. Os países que têm abertura acabam se inserindo naquilo que tem mais vantagens comparativas e o Brasil tem vantagens comparativas no setor primário, não é no setor industrial, acaba tendo uma invasão de produtos importados, que é um fenômeno também internacional, dado que há uma elevação da competitividade chinesa. Aqui as contas públicas só para a gente ter uma referência. O período do Lula foi de 2003 até 2010. Todo o período foi do superávit primário. Ele quase encostou em 2009, quase teve DFS, mas não chegou. Então foi todo o período do superávit primário, contas públicas e redução do endividamento. Em síntese, resumo do governo Lula. Crescimento econômico, maior do que nos períodos anteriores, melhoria dos termos de intercâmbio, aumento do emprego, elevação do salário mínimo e do salário médio, políticas sociais, redução da desigualdade, afirmação internacional e acúmulo de reservas internacionais. Então, o Lula sai do governo consagrado, não é? Não apenas nacionalmente, com 80% de aprovação, mas internacionalmente também. Ele sai como um grande líder. O Obama tem aquela frase, esse é o cara. Ele se afirma, ganha 30 e tantos títulos, doutor honoris causa, e o Brasil se afirma internacionalmente. A história posterior, a gente sabe, depois, o que aconteceu depois, eu estou falando aqui do governo Lula, que ele sai consagrado e faz a sucessora. Então, eleito, reeleito, faz a sucessora e sai como um grande líder nacional e internacional, um grande político da história brasileira. Ponto. Posteriormente, há a questão da Lava Jato, ele vai ser preso, a gente sabe, e como ele está vivo, a gente está falando de uma figura que está viva, que ainda suscita paixões e ódios, é difícil de falar, não é? De uma forma, assim, um pouco mais distante dessa situação, porque, enfim, a história está ainda acontecendo, ele foi preso, daí teve a questão do Moro, que acabou sendo tido como responsável pela sua prisão, mas depois vieram à tona as conversas ilegais do Moro e o conluio do Moro com a procuradoria, que o Moro acabava agindo como um procurador, que acabou também sendo desmoronado pelo Intercept, um escândalo também no sistema judicial brasileiro, uma polêmica grande, a gente pode discutir ou não se foi uma prisão justa, algo que é discutível, que ainda está sendo verificado pela apreciação histórica, digamos, algo que ainda está em apuração histórica. O fato é que ele foi preso e tentou concorrer à eleição em 2018, onde aparecia em primeiro nas pesquisas e foi empugnado a sua chapa e depois o Moro acabou indo para o governo do que foi eleito em 2018 o Jair Bolsonaro. Mas, enfim, essa é uma outra capítulo da história pessoal do Lula, mas o fato é que ele está na história do Brasil, é um grande líder, fez um grande governo, deixou um grande legado, se afirmou internacionalmente, os últimos anos foram ruins para ele, para a imagem, para a política dele, mas que, certamente, mesmo após sua morte, vai continuar sendo um dos maiores presidentes da história do Brasil, goste-se dele ou não, tá? Então, é isso e nos vemos a seguir. E aí o